Você é daqueles que fala bastante ou que usa a voz como uma ferramenta de trabalho saiba como tirar proveito dessa questão tão poderosa Na reportagem a seguir você vai ter dicas de uma especialista para saber como se prevenir e usar corretamente a fala Em algumas profissões ela é tão importante quanto a competência e a boa postura Para apresentar uma nova ideia ou argumentar em uma discussão ela também é fundamental Estamos falando da voz Este recurso tão natural que a gente até se esquece de dar atenção Mas assim como cuidamos do nosso corpo, da nossa pele, do nosso cabelo a voz também precisa de dedicação Edwin não marca bobeira Como locutor de rádio ele sabe que precisa estar com a voz sempre impecável Para a gente manter uma voz bacana a gente toma muita água a gente dorme mais cedo, come menos ao anoitecer E sobretudo é válido falar sobre a temperatura que é o nosso vilão Ou seja, a temperatura, ela com essa mudança de clima, a Muriá é muito quente aí vem aquele friozinho e isso prejudica Hoje em dia Maria Alice também conhece bem o valor da voz Há cerca de 35 anos, depois de uma longa carreira como professora ela teve o primeiro nódulo nas cordas vocais Na época fez um tratamento de impostação da voz Mas quatro anos depois o nódulo voltou e o jeito foi operar Maria Alice ficou seis meses longe da sala de aula Quando retornou no ano seguinte outro nódulo, mais uma cirurgia Foi aí que a professora percebeu que teria que mudar a sua rotina para sempre Os problemas dela eram resultado tanto do excesso quanto do mau uso da voz Eu tinha uma fadiga, cansava, que a respiração também não era correta Falava muito alto, sem controle, com a voz muito agitada Então eu acredito que isso foi uma grande influência para o problema do nódulo Esta fonoaudióloga explica que os problemas mais comuns relacionados ao uso da voz São os nódulos, também chamados de calos, e a disfonia, que é a dificuldade na emissão da voz Segundo a Malha, os tratamentos fonoaudiológicos buscam fortalecer os músculos da laringe e das cordas vocais E são a melhor opção em casos de patologias Na verdade, algumas patologias laringias, elas só são resolvidas através das microcirurgias de laringe Que a gente chama, que é o caso, por exemplo, de alguns tipos de pólipos, alguns tipos de cistos Nas pregas vocais, que onde só a fonoterapia não é suficiente para resolver Uma coisa que pouca gente sabe é que até os hormônios podem influenciar na saúde da voz No caso das mulheres, por exemplo, as cordas vocais tendem a ficar mais inchadas E até mesmo mais irritadas no período menstrual ou durante uma gravidez Nessas fases, a voz costuma ficar mais rouca e grave Em períodos pré-menstruais e também durante a gravidez, a voz costuma mudar Ela costuma ficar mais grave, justamente pela ação dos hormônios Algumas cantoras líricas com técnica mais apurada, elas evitam até shows, apresentações Nos períodos pré-menstruais e por causa disso, por causa das alterações da voz Para evitar os problemas vocais, as dicas são muitas Não fumar, não pigarrear, repousar a voz sempre que possível Evitar gritar e diminuir o consumo de alimentos ácidos são algumas delas Mas o principal caminho é a hidratação Tempo muito seco, precisa de resseca todo o trato vocal Que ele é construído de mucosa, revestido de mucosa E essa mucosa precisa estar hidratada Então toma água, a gente chama de hidratação indireta das pregas vocais Porque ela hidrata o corpo todo, além dos tecidos da laringe E a hidratação direta, que a gente pode fazer com nebulização, por exemplo Ou com vaporização, uma maneira de umedecer e hidratar os tecidos da laringe Quem fica muito em ambiente com ar condicionado, também tem a mucosa, oro, faringe É muito ressecada, e aí precisa dessa hidratação de uma maneira mais intensa Então só a água, às vezes, não resolve Quando se trata de mascarar uma rouquidão ou melhorar o aspecto da voz A gente se depara com as mais diversas estratégias Maçã, pastilha de gengibre, gargarejo Mas será que elas são mesmo eficazes? A especialista esclarece A maçã é um grande mito, porque a maçã é um alimento adstringente Ela deixa a saliva mais fluida Diferente de um chocolate, por exemplo Que você fica com a saliva mais grossa Então ela ajuda a limpar os tecidos da boca, da faringe Ajudando na ressonância Só isso Ela não trata problema de voz Se você está com alguma rouquidão Alguma alteração na voz Você pode comer uma dúzia de maçãs Que você vai continuar rouco A pastilha é recomendada pelo médico Para aliviar os sintomas Não para tratar a voz Os gargarejos, eles podem sim fazer Tem uma função de asepsia De limpeza da região orofaringe Da boca, da cavidade oral E evitar, por exemplo Se você está com uma inflamação de garganta O gargarejo ajuda Alivia nesses sintomas De infecção, de inflamação Ajuda a aliviar Mas também não resolve problemas de voz Bem, Veja E aí E aí E aí E aí Obrigado.